Oi gente tudo bem por aí e olha só a dica de hoje uma quiche deliciosa e super fácil de fazer bora lá então começar aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo vou adicionar uma colher de chá de sal e vou misturar bem e agora a gente eu vou pegar aqui 150 gramas de manteiga gelada e vou pegar também o ralador eu vou passar a manteiga aqui na farinha e vou começar a ralar nessa parte grossa do ralador fazendo assim gente facilita bastante na hora de incorporar a manteiga e sempre que houver necessidade eu vou passando a manteiga na farinha para ela não grudar no ralador agora vou incorporar bem olha só como ficou uma farofa ligeiramente úmida mas para dar o ponto nessa massa eu vou adicionar agora aos poucos água gelada eu vou adicionar primeiramente duas colheres de sopa e vou misturar olha só como não deu ainda o ponto eu vou adicionar mais uma colher de sopa e agora gente eu não vou trabalhar muito essa massa pois a intenção aqui não é desenvolver o glúten e sim juntar toda essa massa formando uma bola fazendo assim gente ela vai ficar uma massa bem crocante olha só vou juntar bem aqui e formar uma bola vejam só como ficou a textura vou dar uma ajeitadinha aqui e agora eu vou colocá-la em um pacote plástico e vou levá-la à geladeira por no mínimo 30 minutos enquanto isso vou fazer a primeira parte do recheio eu vou utilizar dois talos de alho poró que já estão bem higienizados vou picá-los assim gente tem fatias bem finas vou colocá-los em um recipiente e terminar de cortar vejam só como ficaram e em seguida vou dar uma boa misturada para que fique bem soltinho e solte todas as camadas e agora vamos para o fogão em uma panela e eu adicionei um fio de azeite e agora vou colocar todo o alho poró aqui e agora vou mexendo sempre até murchar caso seja necessário pode pingar um pouquinho de água aqui vejam só como ficou bem murchinho desliguei o fogo e vou deixar esfriando e enquanto essa primeira parte do recheio esfria eu vou pegar a massa na geladeira polvilhar um pouco de farinha na bancada e vou começar a abri-la aqui no início é um pouco difícil porque ela está gelada vou parando assim gente vou acertando aqui nas beiradinhas fechando porque ela começa a abrir mas é normal que isso aconteça é só ir parando e ajeitando grudando as beiradinhas vou abrir mais ou menos no formato da forma que eu vou utilizar essa forma ela mede 24 centímetros por 3 e meio de altura vou medir aqui e agora a gente eu vou enrolar a massa aqui no rolo olha só assim fica mais fácil de colocar a massa na forma vou colocar aqui delicadamente olha só vou dar uma ajeitadinha aqui e agora vou arrumar a massa na mesma forma acertando bem aqui as laterais e ajeitando o fundo olha só como é fácil agora com a faquinha eu vou retirar o excesso aqui das laterais e com essa massinha aqui que sobrou gente pode fazer biscoitinhos fica delicioso vejam como ficou em seguida vou fazer vários furinhos aqui com o garfo feito isso vou levá-la novamente a geladeira e fazer a segunda parte do recheio aqui eu tenho 400 gramas de creme de leite fresco vou adicionar 4 ovos inteiros uma colher de chá de sal e pimenta do reino a gosto e agora é só misturar tudo isso muito bem lembrando que quem não tiver o creme de leite fresco podem utilizar a nata no lugar ou então o creme de leite de caixinha mas o ideal é o creme de leite fresco por causa do teor de gordura adicionei o refogado de alho poró e misturo bem olha só como ficou vou colocar o recheio sobre a massa na forma que já está em cima de uma assadeira e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno é só ficar de olho aí até que fique bem douradinho olha só como ficou desenformei depois de fria mas gente essa receita pode ser consumida tanto quente quanto fria ambas são deliciosas é só aquecer no microondas e fazer aquele cafezinho para acompanhar é perfeita para um lanchinho espero muito que vocês tenham gostado dessa dica olha só que delícia por hoje é só vou ficando por aqui um abraço a todos até o próximo vídeo tchau tchau